Só quatro azeitoninha? Tá regulando? Você tá regulando a azeitoninha? Só quatro? Rapaz, mas tem azeitona, hein? Olha só, seu Anese. Não, essa azeitona que trouxeram aqui, cara, eu não vou nem falar a marca, nada, porque não tá aqui fazendo propaganda, não. Mas que é boa, é boa. É boa. Ela é robusta, grandona, sabe? Chique, cara. Ah, dona Elza, já começou tomando um vinho já, né? Ah, dona Elza. Tá me olhando ainda, tá me olhando, tá? Ó, 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 e vamos, vamos, vamos pro Eito. Ó, ó, vamos pro Eito. Cavaleiro, ó, meu Deus. Querem saber. Vai, que vai, que vai.